Música Ixi, se liga aí Se liga só, essa brincadeira É, mano Esse cara trabalha pra porra mesmo, viu Isso aí Ainda há que não valorizam, né, mano Vocês tem que valorizar os motoboys, mano Tem que valorizar essa galera todinha aí, ó Todo mundo na chuva entregando comida porra toda aí pra vocês E tem nego aí que não valoriza Aí é foda, porra Peraí, só tá paciência Bota essa porra desse vídeo em 2K 2.7K aí, vamos ver se funciona Vamos ver se presta, meu irmão Se não prestar, a gente volta pra Full HD, 1080 E acabou a conversa Né? É, motoboy, meu irmão Esse cara trabalha do maior valor Trabalho, trabalho, trabalho E já tem outro aqui, ó Isso aí, né, irmão Galera do caralho Uns 10 a 12 caras aqui É Vai, olha, se liga aí, ó Ainda tem outro ali, ó É, mano Aí vocês não valorizam os motoquinha, né? Valorizam os motoquinha, pai Tamo junto Tá louco Ó, essa galera aí, ó Trabalha mesmo na raça Tem tempo ruim, não Trabalhando, pai? É Entregando o quê? É Agora não Tô indo pra casa Tá vendo aí, galera? Aí vocês não valorizam os motoquinha Com a galera do caralho Atrás de mim aí Bem umas 12 motos ou mais Essa bexiga Aí vocês ficam tudo aí Não valorizam os motoquinha Tem que valorizar, mano Os caras tudo trabalhando aí, ó É chovendo É sol quente É a porra toda E os caras com a porra aí, ó É isso aí, mano Parabéns Tamo junto Bom trabalho Essa galera aí É Valeu, mano Se liga E nós fala com o motoquinha mesmo Que nós é motoquinha também Que não tem essa não, mano É ralando, mano Os caras ralam Os caras trabalham Correm Faz os Correm aí, ó Show de bola Eu não tô falando que vocês não estão valorizando Tô falando que tem muita gente que não valoriza os caras, porra Tem muita gente que não valoriza Tem uma galera de carinha de carro aí Que mete por cima dos caras Não quer saber se os caras tão trabalhando Não quer saber o que é que os caras tão passando Nem ralando na noite Aí quer meter o louco, né Tem que respeitar essa galera, porra Pode ser assim, não Tem que respeitar Tem que respeitar Hã? Canal, mano MF750, o canal Beleza Ó, o boy Vai ficar ligado já Hã? Quer dizer que essa turma não se ajuda Quer dizer que essa turma não se gosta Que conversa, mano Galera Galera conversa uma ardeira Falando que, pô, os motoquinha São vândalos Tá querendo vândalos o quê, pô? Vândalos são vocês Que ficam querendo botar por cima dos carinhas Deixa os caras trabalhar, mano Oxe Aí, mano É muito motoquinha Motoquinha na frente Motoquinha atrás E quando eu falo motoquinha Não tô menosprezando, não É querendo falar motoboy Motociclista, motoqueiro O que for Cara de moto, mano Igual eu Ah, mas você tá na Rayabusa Grande bosta Tá, agora pronto Tive moto pequena também, caceta Oxe Quer dizer que os boys não podem chegar em moto grande Não, é pra chegar tudinho, mano Eu desejo Eu desejo a todos Chegar Todo mundo moto grande Essa porra Agora pronto É pra todo mundo, mano Tem essa não Esse negócio daí é pra fulano E não é pra ciclano Oxe, que conversa é essa? Tem que ser pra todo mundo mesmo Só bexiga Agora pronto É mais um motovlog O kamikaze tá na área Nós e os motoquinha Tamo tudo junto Tem essa não É tudo igual Vai Tá vendo a fita aí Eu quero só ver nesse frio Se essa temperatura da Rayabusa vai subir Vai, sobe Rayabusa É, quero lá saber O problema que dá em você Eu dou um jeito, meu irmão Tá, consertei você Já botei você pra andar Porque eu não boto de novo Vai, buzona Chama do problema Isso é muita negatividade, mano Tem muita gente que tosse o mal dos outros Fica atraindo essas coisas Mas o Deus que cuida de mim é maior Tá ligado? Hoje eu choro Amanhã eu fico sorrindo E assim por diante O Deus que cuida de mim é maior É maior Eu vou passar no vermelho Que aqui também é perigoso Não rola o cara ficar dando bobeira não Ainda mais uma toquinha Deixa quieto Pois é, pô Temperatura subindo Querendo aparecer os malefícios Mas o meu Deus é maior Ele me guarda E ai daquele, viu Que ousar fazer alguma coisa Que o lado de cima tá de olho, mano Se ligar Que o lado de cima tá de olho Eita, ó Meto louco Vai, passa Passa pra ver a desgraça Segura a onda, mano Segura a onda 4 e 8 Não, 4 e 8 é uma pega 4 e 6 4 e 8 É, tá no Brasil, mano Acorda pra vida, louco É, irmão Será que a Hay-Hayter anda comigo, mano Hoje? Diga aí Tá piscando ou tá gravando Meu irmão Essa bateria é muito louca, viu Engana demais A bateria dessa Gopal Só tem um pontinho, mano E a bicha tá aqui Na moral Acho que os motos Estão deitando na moto Mais do que eu, mano Na Hayabusa Os caras são loucos Tem alguma coisa batendo aqui na frente da moto Acabei de escutar Alguma coisa solta Acho que algum fio Ah, deve ser aquele fiozinho do Xenon, mano Boy, olha Esse fiozinho é foda, pô Porque Ó, tá vendo? Escutaram? Pof Esse fiozinho é foda, pô Se eles baterem Como o plástico é duro Se bater plástico no plástico Faz logo um barulho, sabe? Parece que A moto tá se desmontando todinha Oxi, o motoquinha Tô metendo louco, viu, mano? Os boys são palucos mesmo Pois é, galera Se esse vídeo cortar É porque a câmera descarregou E se não cortar Vai ficar comigo aqui Até a hora que eu quiser Oh, uma ideia aqui, ó, mano Tava falando com o Vandir Esses dias pelo Atos Ô, Vandir, mano Faixa o canal, cara Porra Faixa o canal, mano Legal É o Rayabusa também G2 Rayabusa é um massa, mano Do cara Tá ligado? Dourada com Preto e tal Muito, muito top Fez uma Fez uma pintura camaleão No cano da moto Não ficou massa, não, viu? Ficou diferente Muito show Tô até na ideia De comprar esse spray aí Pra ver o que é que eu vou fazer, mano Muito show, mano Muito legal É um negócio estranho, né, mano Quer dizer, não é estranho É É um negócio É Diferente Pô, ninguém nunca viu Tá ligado? É um negócio muito show Ô, pulo massa da burra Quase volta em cima da raia Quase volta em cima da raia É um negócio muito show, mano Diferentão demais Aqui nós vai mais rápido Porque pode ser que a ponte caia, pô Vai ser nada legal, né, mano? A gente tem baixo d'água Deve ver Mas a busa não anda Debaixo d'água, cacete Ai, ai Tem radar aqui? Pois é, galera Esse foi mais um vídeo Foi mais um Notoglog Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Fui